Galera, mais um corte aqui no Resenha com o TF. Claro, você pode ajudar aqui o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo. E para acompanhar aqui outras entrevistas e mais cortes no nosso canal. Ajudem aí. Emerson Sheik, o que você tem a falar sobre Emerson Sheik? Cara, eu tive um contato muito pequeno com o Emerson, né? Ele foi educado comigo, né? Ele foi educado comigo. A gente tinha pessoas próximas em Nova Iguaçu, né? E logo depois o Maurício tirou. Agora, as coisas que me contaram que eram feitas lá eram desagradáveis e tristes por parte de um profissional de futebol. Por que, por exemplo? Que, por que não está recebendo, vai de carro até a porta do vestiário. Pega a roupa da rouparia e leva embora. É complicado. A situação ali do Maurício, eu sou muito transparente, já falei isso para ele. Para mim, o maior erro do Maurício não foi ter tirado os quatro. Para mim, o maior erro do Maurício foi ter mantido o Wagner Mancini. Porque, assim, o Wagner está fazendo aí um excelente trabalho no América, né? A gente está vendo aí. Mas ele, infelizmente, eu... Como eu voltei lá para dentro, né? Porque todo mundo correu. Na hora ruim, todo mundo corre, né? E aí, você volta. E aí, eu vi que, infelizmente, ele estava perdido. E ele já tinha perdido o grupo. Porque você chega num jogo, eu não vou citar nomes aqui. Você xinga o jogador na frente do jogador. Fala que ele é um merda, que ele não corre. Na frente de todos os outros jogadores. E o jogador sentado aqui, tirando a chuteira, olhando para você. E tal. Que esse jogador não joga nunca mais com você. E tudo. E na quarta-feira, você põe esse jogador em campo? Esse cara está perdido. Esse jogador vai correr por ele? Isso.